Apesar do pequeno movimento, teve gente que aproveitou a flexibilização do decreto em São João da Barra para passar um dia diferente. Paulo Vitor não saía com a família e amigos desde o carnaval. Um momento de alívio para o estudante. Eu estou há quatro meses já sem sair de casa, só estudando pelo computador. E é um momento diferente que a gente está vivendo esse ano, né? Há quase um mês o município flexibilizou o funcionamento do comércio. Mas a partir desta semana, o Departamento de Vigilância Sanitária do município anuncia alterações. Por conta do aumento de 60% da taxa de ocupação nos leitos da cidade, o decreto passa a ter, mais uma vez, restrição em relação aos horários de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais. Agora, a população deverá ficar atenta às novas regras. A gente vinha flexibilizando a cada semana uma categoria de estabelecimento comercial. E aí, a partir de amanhã, a gente não flexibiliza mais nenhum. E ainda, a gente vai restringir o horário de funcionamento de todos os estabelecimentos até as 18 horas. Nelson não abre o restaurante desde o início da pandemia por não sentir segurança e por estar no grupo de risco. O vazio do estabelecimento gerou grande prejuízo para o comerciante. Você reabrir uma casa dessa aqui é uma coisa muito espelhosa para a gente ter que reabrir daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, ter que fechar de novo. Então, o prejuízo seria muito maior. Então, eu prefiro aguardar. Vou aproveitar esse período para dar uma reformada, preparar a casa. Para a hora que a gente sentir com confiança, sim, a gente já ia abrir. Lucas conseguiu seguir as regras do decreto e, durante a quarentena, estava atendendo os clientes pelo delivery. Com a liberação do atendimento presencial, adaptou o restaurante para as medidas de prevenção à Covid-19. Quando você chega ao restaurante, você só pode adentrar o restaurante com o uso de máscara permanente. Sentou a mesa, está fazendo uma refeição, está bebendo um drink, uma cerveja, qualquer tipo de bebida, você pode tirar, obviamente, a máscara, respeitando sempre o distanciamento nas mesas. Um exemplo, se eu tiver 10 pessoas, eu tenho que ter 10 mesas. É uma mesa por pessoa, sempre a cadeira em zigue-zague, para não ter um lado a lado de pessoas e manter o distanciamento. A coordenadora de vigilância sanitária faz um alerta. Manter o maior distanciamento possível, sentar a mesa com as pessoas que você já convive dentro da sua casa, para que não haja uma transmissão de uma pessoa para outra. Se todos seguirem isso, com certeza a coisa vai fluir para melhor e no futuro a gente vai ter os espaços liberados para poder curtir a vida da melhor forma possível.